Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como retirar a célula de fusão do gerador e resolver o puzzle dos lasers no laboratório de preservação de espécie. Então é assim galera, vocês querem retirar dali aquela célula ali de dentro. Aqui não tem nada, fiz um corte, ali não tinha nada, só tem bicho, quer dizer, tem coisas. Tem bicho pra pegar, pra vocês matarem, tem coisas pra pegar também. Aqui também a mesma coisa, mas vocês pra além disso tem esse interruptor aqui. Ok? Esse interruptor o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma porta lá do outro lado. A gente precisa de ir nessa porta. Então basicamente agora a gente vai sair, eu tô fazendo o corte nas lutas, lutas eu vou deixar pra vocês. E tô indo direto ao que interessa, tem esses bichos aqui também, tive que derrotá-los. Agora a gente vai puxar aqui o elevador. Eu vou fazer um corte porque eu vou ali na sala e tô voltando agora, tô passando pelo elevador que a gente puxou. Vamos continuar em frente, aqui não tem nada. Aqui nesse corredorzinho também não tem nada. E a gente vai querer entrar aqui nesse interruptor. Então pra isso a gente vai vir aqui. Tem aqui uma coisa pra você espanhar. E agora a gente vai ativar aquele interruptor do outro lado. Vai aparecer um monte de monstro. Eu vou fazer aqui um corte porque agora o nosso objetivo é ir lá pro andar de baixo. Beleza? Onde estão os lasers. Então, bora pro andar de baixo. Ok, chegando no andar de baixo. É só vocês descerem galera, não tem nada que saber. Então, a gente vai empurrar aqui esse carrinho. Aqui pra frente. Assim não. Assim não, eu levo o laser. Deu bem estranho pra gente mexer nele. Ok. Vários monstros apareceram aqui. Eu tive que lidar com eles. Por isso é que eu fiz um corte. Não vou ficar mostrando a luta com os monstros com vocês, né? Então, basicamente. Agora. A gente vai chegar esse aqui pra ponta. É o laser que destrói esses tubos aqui brancos. E dentro desses tubos tem monstros. Então, sempre que vocês destruírem, vocês vão ter que lidar com os monstros. Vou deixar aqui. E agora eu vou passar lá pro outro lado. Eu pulo o laser. Ok. E vamos virar esse aqui pro lado de lá. Beleza. Fica assim. Se tá de boa. Vamos continuar. Agora. Aqui também. Mesma coisa. Eu vou virar esse aqui. Chega aqui um pouco pra cá. E ele fica assim. Ó. Já tem monstro aqui também. Pra eu lidar com eles. Vou puxar esse laser pra ali. Mas antes disso. Tive que matar aqueles monstros que estavam ali. Vou puxar esse também. Porque eles queriam que eu fizesse um quadrado. Mas eu não fiz um quadrado. Fiz outra coisa. Agora. Vou pôr esse aqui. No meio. E agora que ele tá aqui no meio. Vou só virar ele um pouquinho pra esquerda. Ok. E agora que ele tá aqui no meio. Vou apontar o outro pra cá também. Vou pegar aqui. A gente. Ups. Mais um monstro. Mais outro. Só um monstro. Ok. Vou dar só um jeito aqui neles. Toma nojento. Vai embora. Mais um nojento. Vai embora. Beleza. Agora é chegar aqui desse lado. Vou pegar a munição. É chegar aqui desse lado. E acertar isso aqui pra aquela coisa ali no meio. Aí vem essa animaçãozinha aqui. Vai cair a célula que vocês queriam pegar. E aqui está ela. Ótimo. Deu certo. Ok. Agora. Vou pegar esse aqui do monstro que ele dropou. Agora vocês vão aqui sempre em frente. Pra aquela porta que tá ali na frente. E vocês saem. De boa. Com essa célula que vocês pegaram. Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tchau.